Olá pessoal, passando aqui para convocá-los para o terceiro episódio do programa Ciência e Cultura. Vamos brincar? Uma realização do Projeto Osh, que está fazendo sucesso na hora, gente. Entretendo as nossas crianças e, sobretudo, trazendo educação de uma maneira leve, desconcaída e com muito aprendizado para todo mundo. Por isso, a gente conta com vocês nesse episódio que vai ser sobre nada mais, nada menos do que água. Então, sete e meia, lá no canal do YouTube do Projeto Osh. Esperamos vocês!